Caminhando naquelas terras, naquele sol e naquele chão Jesus ia chamando gente para ajudar na libertação Discípulos, missionários, aceitaram com Ele seguir Enquanto a vida salvaram por seguir o Mestre e ao povo servir Sou discípulo hoje, sou missionário hoje Sou seguidor de Jesus Sou discípulo hoje, sou missionário hoje Sou seguidor de Jesus Jesus continua chamando crianças e jovens e adultos também Quem decidir segui-Lo ajudará a semear o bem Discípulos, missionários, aceitam com Ele seguir Nós somos simbatizados e o Mestre nos chama ao povo servir Sou discípulo hoje, sou missionário hoje Sou seguidor de Jesus Sou discípulo hoje, sou missionário hoje Sou discípulo hoje, sou missionário hoje Sou seguidor de Jesus Sou discípulo hoje Sou missionário hoje Sou seguidor de Jesus Sou seguidor de Jesus